Olá, eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Solutions Internacional e estreio aqui com vocês o Offshore Connection, o programa que vai conectar você com o universo dos mercados globais e investimentos internacionais. E trago aqui hoje no estúdio o estrategista-chefe João Scandiuzzi e o Marcelo Santucci, nosso CIO de Portfólio Solutions Internacional. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no estúdio. E a gente veio aqui falar agora sobre dois assuntos que estão no centro das discussões globais, que é a inflação crescente e o risco de recessão global. Bom, vamos fazer um resumo aqui do primeiro semestre de 2022, que foi um semestre muito desafiador para os investidores internacionais. A gente teve inflação crescente, lockdown na China, guerra da Ucrânia e Rússia e agora o risco de recessão. Bom, João, vamos falar aqui, dar um breve resumo para a gente sobre esse primeiro semestre de 2022, que foi um dos piores semestres dos últimos anos. Bom, Carol, os temas realmente foram esses. A gente entrou, na verdade, já com uma sinalização de mudança de postura de política monetária pelos principais bancos centrais, sobretudo no início FED, já indicando a primeira alta de juros. E o que a gente foi vivendo ao longo desse semestre foi uma série de choques, você mesmo pontuou. A guerra Rússia-Ucrânia é, obviamente, um evento não só trágico, mas completamente inesperado pelos mercados, colocou uma pressão enorme, não só de risco geopolítico em si, aversão a risco, mas colocou uma pressão muito grande sobre preços de commodities, que já vinham pressionados e que acabaram retroalimentando o problema de inflação, que já era muito grave para começo de conversa. Então, sem dúvida alguma, que piorou bastante o humor dos mercados. É um choque de oferta, no sentido de que reduz crescimento e aumenta a pressão de inflação. Então, obviamente, negativo. E depois a gente teve todo o agravamento da situação de Covid na China e, dada a política de Covid zero, também os lockdowns. E aí você perde também a produção global, acabou estressando novamente algumas cadeias produtivas globais e, portanto, também piorou esse ambiente. Então, tudo isso se retroalimentou, mas talvez sempre tendo como eixo essa questão dos bancos centrais correndo atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, ficaram atrasados em relação ao processo inflacionário. Teve uma alta importante de expectativas de inflação em todo o mundo e, obviamente, que os bancos centrais tiveram que responder de uma maneira mais forte. Não só o FED, mas outros. A gente teve a primeira alta de juros pelo Banco Central da Suíça desde 2007. O Banco Central Europeu, que até março basicamente dizia que achava que não teria que subir juros esse ano, de repente já está indicando uma primeira alta de juros em julho, uma alta ainda mais forte em setembro. Então, teve uma mudança muito importante. E para ilustrar isso, acho que nada melhor do que olhar a precificação do mercado para Fed Funds, para a taxa de juros do FED. A gente, por exemplo, para a Fed Funds de janeiro de 2023, o mercado entrou esse ano aqui de 2022, precificando 0,8 de taxa. Ela chegou a bater mais do que R$ 3,60 ali em 15 de junho, quando o FED acelerou ainda mais a alta de juros e agora, no final de junho, estava na faixa dos R$ 3,30. Então, você vê que houve um estresse muito grande, de fato, na renda fixa, em função desse pivô dos bancos centrais. A velocidade foi muito rápida, em pouco tempo. E Santucci, agora alinhando, conectando o que o João fez, esse breve resumo macroeconômico, como é que você analisa o comportamento da classe de ativos nesse primeiro semestre, com retornos negativos de até dois dígitos? Como é que você enxerga isso? Carol, obrigado por estar aqui participando do Offshore Connection. João, é um prazer também estar dividindo aqui o painel com você. Carol, exatamente o que você falou, a gente teve um primeiro semestre extremamente difícil para todas as classes de ativos. Então, o que a gente chama de classe de ativo, tanto a renda fixa quanto a renda variável, tiveram retornos muito negativos. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa também inusitada, não inusitada, mas digo, é mais difícil de acontecer, mas nesse estágio do ciclo que a gente viveu, acabou acontecendo. Então, o S&P caiu 20%, o Nasdaq, que é o índice de tecnologia, caiu 30% e a própria renda fixa caiu mais de 10%. E por que isso aconteceu? A gente citou no início aqui desse episódio, tanto você quanto o João falaram que o mercado estava, esse risco de recessão e risco de inflação estavam sendo precificados pelo mercado. Quando a gente vê num ciclo econômico, normalmente a gente sai de uma recessão, tem uma recuperação, depois a economia entra em expansão, com inflação mais alta, depois tem algum tipo de ação dos bancos centrais, que a economia tem uma redução do crescimento, uma desaceleração, e depois a recessão. São quatro estágios, vamos dizer assim, do ciclo econômico. O que aconteceu esse primeiro semestre é que, ao mesmo tempo, o mercado colocou como tema o risco de uma inflação muito alta, então precificou uma elevação muito rápida, como a gente já foi dito aqui, das taxas de juros, juros futuros, antecipando uma subida muito rápida de juros dos bancos centrais, e ao mesmo tempo uma preocupação de recessão. Quando é uma preocupação de recessão, se reflete na queda do valor das empresas, da bolsa. Então, quando esses temas são operados ao mesmo tempo, a gente viu esse movimento em que bolsas caíram e tudo que tinha mais sensibilidade à taxa de juros, então empresas de crescimento caíram mais que empresas que têm mais estabelecidas ou empresas que têm mais classificadas como valor, caíram menos, mas também caíram. E a renda fixa, como houve essa abertura de taxa de juros, quanto mais longo o título, para trazer esse fluxo a valor presente, como a gente diz, o denominador é a taxa de juros, então o denominador cresceu muito, então o valor presente caiu. Então, a marcação ao mercado nesses seis meses foi muito negativa. Então, títulos de governos soberanos caíram, títulos de investment grade, high yield, todos eles caíram também. Então, foi um semestre bastante desafiador para todas as classes de ativos, como a gente citou. Não teve para onde se esconder. Essa foi a grande dificuldade, como proteger os portfólios, realmente, Carol, com exceção do petróleo e do próprio dólar americano contra uma cesta de países desenvolvidos, um índice chamado DXY, fora esses dois ativos, foi muito difícil achar algum ativo que não tenha caído. Mesmo títulos como as TIPS, que são títulos indexados à inflação americana, também tiveram resultados negativos nesse primeiro semestre. A gente consegue ver na tabela dos benchmarks, até o dia 27 de junho, como para exemplificar um pouco, vocês reparam que tanto a renda fixa quanto a renda variável, o equities, na coluna de year to date, YTD, as perdas são bem relevantes. Esse Barclays Global Aggregate significa o índice mais usado como índice da renda fixa, ele caiu 14 até dia 27. No finalzinho do mês teve dois dias que os yields fecharam um pouco, ele fechou mais próximo de 12. Mesmo as TIPS caindo ali 8, mais que 8%. Então, queda generalizada na renda fixa e na renda variável, todos os índices, seja o S&P 500, o MSI All Countries, tiveram quedas em mercados emergentes, quedas de 15%, 20%. Quando a gente olha dentro do S&P 500, dá para dividir um pouco entre valor, value e growth, reparem que aquele grupo de empresas que são classificadas como o velho, caíram, mas caíram menos do que o índice de growth. Depois a gente explica um pouco o que a gente tem feito nos portfólios, mas é meio que uma tentativa de onde perder menos nesse ambiente de reprecificação de taxa de juros e medo de recessão. E também tem esse exercício ali com qualquer tipo de distribuição dos benchmarks, seja um portfólio apenas de renda fixa, passando por toda uma distribuição de renda fixa com renda variável, até o outro extremo que é só renda variável, você tem retornos que variaram de menos 14 a menos 17. Ou seja, mesmo com um espectro de risco muito diferenciado na construção de carteiras, usando os benchmarks apenas, a gente pode ver que a dispersão de retorno foi muito pequena e a rentabilidade negativa muito grande. Então essa foi a grande dificuldade desse primeiro semestre que todos os gestores, acho que todos os indivíduos tiveram como desafio. Mesmo quem carregou um bonde soberano de Brasil, Peru, Colômbia, como a gente exemplifica ali, além do soberano dos Estados Unidos, que a gente já explicou lá em cima, as quedas foram acima de 10, entre 10 e 15%. Então não teve realmente mundo muito onde se esconder. É impressionante. E, João, como é que você analisa o comportamento do Fed agora para frear essa inflação, esse aumento de taxa de juros? Como é que você enxerga isso atualmente? Olha, o Fed está em uma batalha hoje, que é no sentido de manter uma ancoragem de expectativas. Eu acho que o grande risco que ele, o mercado, enxerga, é que, na verdade, como a gente tem uma inflação muito elevada, mas mais elevada em 40 anos, que já dura mais de um ano, que as pessoas comecem a, vamos dizer assim, acreditar que essa inflação vai permanecer alta daqui para frente. E aí é o que a gente chama de uma desancoragem de expectativas de inflação. Esse é um processo muito perigoso, porque quando ele acontece, aumenta muito o custo de trazer a inflação para a meta. Então, por isso, o Fed está extremamente focado nisso, até reconhecendo que as ações dele, como em qualquer banco central, a política monetária opera com defasagens relativamente longas. Então, o fato de ele estar subindo o juro, até mais agressivamente no curto prazo, vai ter pouco efeito sobre a inflação de curtíssimo prazo. Isso demora algum tempo para fazer efeito. Então, no curto prazo, ele precisa continuar subindo para também convencer os agentes do seu compromisso com isso. Então, a nossa leitura é que o Fed, assim como outros bancos centrais, nesse momento, estão passando uma mensagem de que vão fazer tudo o que for necessário para ancorar as expectativas e trazer a inflação para a meta. Inclusive, correndo o risco de causar uma recessão. Então, óbvio que o Fed é um banco central que tem um mandato duplo, pleno emprego e estabilidade de preços, mas nesse momento, e isso foi dito recentemente pelo Jerome Powell, presidente do Fed, o maior erro seria não controlar a inflação. Então, eles estão dispostos a, eventualmente, correr o risco de entrar em uma recessão. Então, a gente vê um Fed que está passando uma mensagem de compromisso com esse controle inflacionário e que, nesse sentido, quer dizer, se a gente for lembrar, ele subiu 25 meses em março, depois ele subiu para 50 em junho, em maio, 75 em junho. A gente acredita que em julho vem outra de 75, depois mais duas de 50, depois voltando para 25, para uma taxa terminal de 4 ou mais, que é algo que a gente não vê como taxa de juros no caso dos Estados Unidos, desde antes da crise global financeira de 2008. Impressionante. Aqui a gente coloquei um slide que contextualiza isso que você estava falando, só para ilustrar o... Perfeito, perfeito. Até nesse gráfico da esquerda, a gente mostra aquele pontilhado ali, é uma medida de expectativas de inflação comuns. Então, ele pega a expectativa do consumidor, precificação de inflação implícita do mercado e tenta traduzir isso em um índice único. A gente pode ver ali como, de fato, desde o ano passado tem havido uma alta importante dessa medida. E a linha azul clara naquele mesmo gráfico é uma medida nossa aqui do BTG, que tenta replicar essa medida do FED, que é trimestral, mas tenta replicar de uma maneira mais tempestiva, para acompanhar como está acontecendo na margem. A gente vê que também, recentemente, houve uma alta adicional. Eu acho que essa alta de inflação nos mercados e na expectativa do consumidor é algo que até foi muito central para a decisão do FED de acelerar para 75 bays em junho, sendo que ele tinha inúmeros discursos indicados 50 bays. Foi de última hora. E foi muito por causa, na nossa visão, não só de número de inflação mais alto, que saiu há poucos dias da reunião, mas de um número de expectativas do consumidor que foi bem mais alto do que esperado àquela altura. Então, esses números vão ser muito importantes. E como o FED, ele, na verdade, está muito dependente dos dados e tem dito que vai ser muito ágil, então, esse tipo de indicador de expectativas vai ser muito importante para a maneira como ele conduz o ciclo nos próximos meses. Santucci, como é que você enxerga, como é que foi esse impacto que teve aí para o comportamento do FED, e a inflação que está subindo nas classes de ativos? Ótimo, Carol. O mercado, ele procura ver as informações estando disponíveis e antecipar eventos em face a essas informações que ele está recebendo. Então, a gente vê nesse ambiente muito de incertezas. A gente falou no início aqui do comentário até seu e do João, que a gente não só está vivendo uma situação de inflação muito alta, mas, ao longo do caminho, nessa batalha do FED de tentar fazer esse pouso suave da atividade também, na verdade, conter a inflação, a gente teve eventos extraordinários, como o próprio lockdown, novamente, da China e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso traz um grau de incerteza muito grande e isso se reflete no comportamento dos ativos. Então, uma volatilidade que ficou muito alta, diferentemente de eventos que foram como 2008, que teve uma subida muito rápida, tem um índice chamado VIX, que é um índice que mede um pouco a volatilidade, o comportamento do mercado, ele deu uma subida rápida para cima de 60, 70, 80 em outros eventos como a Lima, em 2008. Nesse caso, houve uma elevação da volatilidade para próximo de 40, só que a gente está há bastante tempo com uma volatilidade bem alta, não aqueles extremos de outros eventos, mas é uma volatilidade que segue alta esse primeiro semestre todo. E isso se reflete como? O mercado pega os dados, por exemplo, de uma atividade menor ou um índice de inflação, primeiro, inflação muito alta, o mercado faz os yields futuros, a taxa de juros futura se elevar. com uma velocidade muito rápida. E daí a gente viu no meio do segundo trimestre, a gente tem alguns resultados de algumas empresas americanas com resultados um pouco piores do que o esperado. E isso pode ter... No primeiro momento foi analisado como, puxa, a recessão pode estar acontecendo, os mercados pioraram, e em um outro momento, alguns dias depois, o mercado leu como, puxa, então, se esses resultados estão vindo piores, pode ser que reflita uma atividade menor que baixa a inflação. Então, eu quero dizer que, às vezes, a mesma informação, ela é lida pelo mercado de maneira diferente. O famoso copo meio vazio, copo meio cheio. Por que isso acontece nesse momento? Porque tem muitas incertezas sendo precificadas no mercado. E quando há incerteza, as pessoas ficam, obviamente, com menos... As carteiras com menos risco. Os investidores, às vezes, sacam, tem uma saída dos recursos dos gestores, e aí tem uma venda forçada para a redução desses portfólios, e o mercado entra em uma dinâmica, novamente, com uma volatilidade muito alta. A grande questão é, o que o mercado vai tentar olhar, é quanto possível é o Fed fazer esse pouso suave e não fazer o chamado hard landing, que é, eventualmente, jogar a economia em uma grande recessão. Então, isso se reflete num comportamento diário muito de altas, baixas fortes, ou, dentro do dia, altas fortes, e, também, depois, mercado em queda. E na renda fixa, por exemplo, a gente abriu o ano com 10 anos americano, a 1,40. A gente bateu 3,40. Agora, a gente está a 2,90. Então, são movimentos bastante... Uma magnitude muito grande e uma velocidade muito maior do que, usualmente, a gente está... Historicamente, a gente está acostumado, principalmente, no mercado desenvolvido como americano. Como é que você enxerga isso? Isso daqui, acho que contextualiza o que a gente passou, mas, agora, com essa abertura de juros e o movimento de renda fixa também mudando um pouco. Como é que você enxerga esse portfólio? Será que ele vai continuar tendo o mesmo comportamento ou não? É um ótimo ponto. E tem sido uma grande discussão. Porque esses portfólios chamados 60,40, 60,40 significa uma distribuição de um hasta allocation entre 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Principalmente, no mercado americano, ele é muito utilizado pelos poupadores, pelos alocadores, porque, normalmente, como vocês podem ver no gráfico, eles são... A renda fixa, a renda variável, tem algum tipo de comportamento compensatório quando ciclos econômicos, eles seguem uma velocidade de transição mais tradicional. Então, eu tinha citado de recessão, recuperação, mercado muito aquecido, desaquecimento e recessão. São os quatro estágios. Quando a gente tem um cenário muito aquecido, a gente tem bolsas com resultados muito bons, mas os bancos centrais começam a subir um pouco os juros. Então, a renda fixa apanha um pouco, a rentabilidade de lado um pouco negativa e a bolsa vai bem. Num cenário recessivo, normalmente, as bolsas caem, mas os bancos centrais podem cortar os juros para começar a dar estímulo para as economias. Então, a renda fixa, ela tem um comportamento positivo, mas a bolsa cai. Novamente, nos ciclos, quando a velocidade é lenta de transição entre eles, é um comportamento que a gente tem visto nesse quadro. A gente tem retornos, primeiro, de quedas grandes e depois a gente volta a ter retornos mais positivos. Nesse ano de 2022, como eu falei, nesse primeiro semestre, a gente veio de um juros praticamente zero. Depois da Covid, a gente teve um relaxamento monetário e fiscal muito grande, em que os juros no mundo eram zero. Então, até os juros bater esse nível de 3%, que a gente viu tanto dois anos, cinco anos, dez anos, nos Estados Unidos chegarem nesse nível, gravitarem nesse ponto, teve uma abertura grande da renda fixa. E, como eu falei, que o tema de recessão também foi incorporado ao mercado ao mesmo tempo dessa abertura de juros, que é o combate à inflação, as bolsas caíram. Por isso que esse 60%, 40%, teve uma queda, esse ano está caindo a casa de 16%. Dito isso, o que a gente olha para frente? Essa renda fixa, não só os juros soberanos, por exemplo, o trejo americano já está nesse nível, dependendo do ponto da curva, mas na casa de 3%, e o spread de crédito, então, papéis classificados como grau de investimento, opera com spread acima do soberano. Papéis classificados como high yield, mais acima ainda. e papéis emergentes também. Então, houve uma abertura de juros e uma abertura de spread de crédito. Então, hoje é possível montar portfólios com uma duração não muito longa, de 4, 5 anos, com yields bastante atrativos, sem necessariamente ter incorrido em muito risco de crédito. Então, fazer uma composição entre investment grade, um pouco de high yield, dá para achar yields entre 5,5%, 6%, 6,5%, o que não deixa de ser alguma coisa já interessante. Podemos ter correções adicionais? Claro que sim, mas quando a gente olha no horizonte mais de 3 anos, é um pouco o que a gente mira, provavelmente esses 6 meses vão parecer mais como uma correção que o mercado necessitava e a partir de agora uma oportunidade de estar investindo o dinheiro. E da parte de renda variável, o chamado price to earnings, o PI da bolsa, do S&P, estava operando acima de 20%, 23%, ele teve uma correção para na casa de 17%, 17%, 17% muito mais próximo da mediana dos últimos anos, não é um nível que a gente chama de barato, mas é mais justo, então, novamente, já existem boas empresas que também sofreram todo esse processo de correção, que oferecem um valuation, vamos dizer assim, atrativo, e são empresas que vão estar aqui, provavelmente, daqui 3, 5, 10 anos. Então, a gente começa a achar valor numa alocação novamente desses 60, 40, e a grande questão foi como, obviamente, nesses 6 meses evitar tantas perdas, como fazer movimentos táticos no sentido de evitar as perdas e se preparar o portfólio para essa nova reprecificação, esse novo nível de preços e incorporar isso e no tempo, a partir de agora, o tempo joga a favor dos portfólios, porque já existe yield para remunerar o dinheiro investido. Você falou que os bancos centrais já estão muito focados em fazer um aperto monetário, conter essa inflação global, como se vê há muitos anos. Então, qual é a sua visão em questão à recessão global, o mercado? A gente já viu que o mercado exagerou um pouco nesses últimos meses. Agora, qual é a sua visão sobre uma recessão como as últimas recessões que passamos, uma crise financeira ou vai ser uma recessão diferente, mais amena? Vamos lá, então. Acho que essa realmente de fato é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora. E, de fato, em primeiro lugar, dado que os bancos centrais estão mais focados no tema de controle de expectativas, de inflação, a própria inflação, é claro que esse risco é elevado, porque não é o foco que os bancos centrais agora evitar a recessão. Então, sem dúvida alguma, que isso leva a um cenário em que aumentam as chances. Agora, essa prioridade de recessão, ela não é uniforme entre as diversas economias globais. Então, de um lado, a gente tem uma China, por exemplo, que a gente pode até argumentar que ela está saindo de uma recessão agora. não no sentido clássico, ela não teve queda de PIB no curto prazo, mas ela está, ela, nesse primeiro semestre do ano, ela cresceu muito abaixo do seu potencial. Por causa do lockdown. Por causa dos lockdowns. Foram lockdowns mais estritos até sob certas métricas do que foi em 2020. Então, isso claramente trouxe uma queda muito grande de consumo, de mobilidade, obviamente, de produção e de confiança de consumidores, de produtores. Então, se você for ver nesse gráfico aqui, o gráfico da esquerda é justamente os indicadores de confiança empresarial, da manufatura, a linha azul clara e não manufatura. Você vê que as quedas foram brutais nos últimos meses e tal. Só que agora eles estão num outro momento que é o momento de reabertura. E aí, assim como passou em todas as outras economias, como a gente já viu na própria China antes, quando você reabre tem um grande boom de atividade com a reabertura. Então, ali, na verdade, acho que a gente está saindo de um período de crescimento muito abaixo do potencial para um acima. Além do que, eles estão fazendo também estímulos monetários e fiscais. Então, isso tudo tem de ajudar e acho que é uma coisa importante também quando a gente pensa em mundo, segundo a maior economia do mundo. Então, a gente se ela está num processo de aceleração, isso é positivo. Agora, não é uma aceleração uniforme, o mercado imobiliário ainda está em recessão. eles estão dando alguns estímulos para esse mercado também, algo que a gente está olhando na lupa. Acho que se isso também virar e tiver o fim dessa contração do mercado imobiliário, ainda pode ser ainda um elemento mais positivo. Ainda não aconteceu. no caso da economia europeia, aí talvez seja a região onde a gente mais está vendo o risco de recessão a curto prazo e por um conjunto de fatores. A alta da inflação lá foi muito abrupta, muito concentrada em bens básicos, energia, alimentos, até pela guerra Rússia e Ucrânia. A renda não vem acompanhando, então tem isso. E, claro, tem todo um problema muito grave de energia. tem havido, que é o que a gente mostra no gráfico da esquerda, uma queda muito importante nos últimos meses, se agravou nas últimas semanas, dos despachos de energia da Rússia para a Ucrânia, também está acontecendo por outros países, Polônia, etc. Então, isso, lembrando, a matriz energética europeia, ela é extremamente dependente de importações. 70% de toda a energia consumida na Europa é importada, óleo, gás, sobretudo. E não tem um substituto de curto prazo para esse gás encanado da Rússia. Então, isso coloca claramente um desafio maior, porque, inclusive, há o risco desses fluxos de gás eventualmente caírem para zero, e aí a gente pode ter um racionamento de energia. Então, isso claramente pode ser um fator desencadeante de uma recessão já a curto prazo na Europa. E, de fato, olhando para o gráfico da direita, indicadores antecedentes de confiança empresarial, de consumidores, o indicador da OECD, tudo isso já está apontando para um PIB que até o final do ano deveria estar mais ou menos ali zero, ligeiramente negativo. Então, eu diria que, enfim, China acelerando, Europa claramente com risco de recessão até o final do ano, e os Estados Unidos é um meio do caminho. Os dados do segundo tri estão sendo razoáveis, apontando um crescimento em linha com o potencial. Agora, a gente vê uma desaceleração forte ao longo dos próximos trimestres, não necessariamente a curtíssimo prazo já muito forte, mas nos próximos trimestres alguns efeitos vão se acumulando. Então, a gente tem, e pegando ali o gráfico da esquerda, vocês podem ver uma queda já importante da riqueza das famílias, tem a ver com o que o Santucci estava colocando antes, enfim, desse portfólio 60-40. Então, as famílias estão perdendo riqueza, isso bate no consumo, na confiança, no consumo, etc. Então, isso vai tirar ímpeto do consumo, que está bem ainda, não está espetacular, mas está bem. A gente tem o próprio efeito que, enfim, não é específico dos Estados Unidos, mas só para ilustrar aqui, alta de preço de gasolina tira a renda disponível do consumidor para outros, tipos de consumo, outros bens e serviços. A alta de juros foi muito marcada, você pega no caso americano, hipoteca, financiar uma casa, um imóvel, há 30 anos, no início desse ano custava R$ 3,20 ao ano, agora está em R$ 6,00. Impressionante, não é? Então, isso claramente vai bater, já está batendo em vendas, fortemente, e vai bater em construção também, desacelerando o PIB. E por último, e aí é mais específico dos Estados Unidos, o dólar se fortaleceu muito esse ano, o Santucci mostrou uma tabela com o comportamento do ano e praticamente um dos ativos que performava bem nesse ano era justamente o DXY, o dólar. Só que isso traz um custo para a economia americana, porque isso tira a competitividade das exportações e aumenta a competitividade das importações. então você tende a ter uma piora de balança comercial americana de exportações líquidas que vai pesar também sobre o crescimento. São todos efeitos cumulativos que vão acontecer ao longo de trimestres, não é instantâneo, mas isso tudo também tende a tirar bastante desse ímpeto. Então, a gente não vê uma, ao contrário da Europa, a gente não vê uma recessão americana nesse curtíssimo prazo até o final do ano, mas essa discussão ela vai se intensificar, ainda mais com o FED focado bastante na inflação. E tem a questão também do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que ele estava, tinham mais vagas do que pessoas procurando. Como é que você enxerga isso nesse momento? Isso. Olha, esse é um outro problema que também fala de uma dificuldade de fazer o pouso suave. Quer dizer, o mercado de trabalho americano, hoje, ele está num recorde de aperto por essa métrica de vagas de emprego abertas por desempregado. São quase duas vagas por desempregado. E é sempre muito difícil fazer um desaquecimento ordenado do mercado de trabalho. É mais fácil fazer um pouso suave quando o mercado de trabalho não está excessivamente apertado, que aí você consegue parar de ter uma queda do desemprego, mas não tem alta. É muito difícil produzir uma alta controlada de desemprego. E provavelmente seria isso que seria necessário nesse momento para fazer o pouso suave. Então, isso também dificulta o trabalho do FED à frente. E a recessão, você vê na questão financeira de empresas, você vê ou uma bolha, como foram nas últimas. Você enxerga dessa maneira essa recessão à frente? Vamos lá. Olha, esse é um ponto fundamental. Acho que, havendo uma recessão, e esse é um cenário cada vez mais provável, é uma recessão mais do tipo comum, que na verdade a gente não viu nas últimas duas. Principalmente em 2008, foi uma recessão muito traumática. Qual é a diferença de uma recessão comum para uma recessão que é de um estouro de bolha? Quando você tem um estouro de bolha, bolhas normalmente envolvem crédito, etc., você tem empresas e ou famílias ficando com uma posição de balanço negativo. Geralmente, aquela família ou aquela empresa se endividou e comprou alguma coisa, algum ativo, esse ativo se desvaloriza e a pessoa deve mais do que ela tem de ativo. Isso complica muito a saída de qualquer recessão, porque não adianta o Banco Central baixar juros se a pessoa está com o que a gente chama de equity negativo, deve mais do que tem de ativo, não tem condições de tomar crédito novo na praça. Então, o canal do crédito para recuperação simplesmente não funciona nesse tipo de recessão. Então, são recessões cuja saída é extremamente lenta, traumática. O que a gente está discutindo aqui não, é uma coisa mais do tipo, olha, choques de ofertas se somando a uma postura mais forte dos bancos centrais podem levar a uma recessão. No momento em que a inflação começar a ceder, os bancos centrais poderiam cortar o juro e não tem ninguém com equity negativo, não é um problema pervasivo na economia, a economia voltaria a crescer. Inclusive, também, embora a gente esteja passando por um momento difícil de mercado, se olha, por exemplo, para empresas também. As empresas, a gente passou por uma COVID, muitas empresas tiveram que aumentar o seu endividamento, etc. Mas mesmo empresas sem grau de investimento nos Estados Unidos, por exemplo, elas se aproveitaram de um período de dois anos de juros extremamente baixos, prédio de crédito muito baixo, e elas o quê? Elas fizeram uma reengenharia de passivos, tudo que vencia a curto prazo, elas pré-pagaram e refinanciando mais a médio prazo pré-fixado juros baixos. Então, agora, olha, o juro está subindo, a economia está desacelerando, está, mas não é o mesmo efeito que teria se elas tivessem que refinanciar muita dívida a curto prazo. Aí, a gente poderia ter um problema de crise de crédito, não é isso que a gente vê. Tanto das empresas quanto das famílias, porque elas acumularam muita poupança durante o período da COVID que o governo injetou muito dinheiro na economia. Exatamente. E você vê até pela própria riqueza das famílias. Ela está caindo, mas ainda está mais alta em relação ao PIB do que era pré-COVID. Tem a ver com isso, não só a valorização dos ativos, que ainda estão mais caros, mas também acumularam poupança e pagaram dívida. As famílias estão com um nível de dívida muito baixo. Então, tem condições ainda de suportar isso de uma maneira muito melhor do que se tivessem excessivamente endividadas. É um cenário diferente que a gente está vendo aqui dos últimos anos. Ótimo. E São Tute, vendo agora tudo isso, essa questão prevendo uma recessão, mas com todo esse contexto que as famílias têm poupança, as empresas não estão tão alavancadas, então esse risco de crédito, como o João falou, não é um risco. Então, como é que você enxerga agora para frente o comportamento dos ativos e a performance, um asset allocation ideal para os próximos meses? Perfeito, Carol. Esses pontos que o João colocou são essenciais exatamente para a gente montar os portfólios e fazer uma carteira bem equilibrada. Então, até agora, esse primeiro semestre todo, desde o ano passado, mas principalmente esse primeiro semestre inteiro de 2022, a gente viu essa abertura rápida de juros e, ao mesmo tempo, o mercado com medo da recessão. então, vamos dividir em duas maneiras. O efeito da taxa de juros se elevando, a gente já no meio do ano passado, a gente estava procurando ter uma alocação que tivesse menos sensibilidade à taxa de juros. O cenário base nosso era, de fato, essa normalização de políticas monetárias dos bancos centrais com chance de uma elevação para combater a inflação dos juros. Então, obviamente que a intensidade dessa elevação e os choques que a gente viu depois de China e da própria guerra entre Rússia e Ucrânia é muito difícil de serem antecipados, mas o que a gente fez para lidar com os portfólios com o cenário de abertura de juros, de elevação de juros? Os juros impactam a renda fixa, a renda variável de duas maneiras e como é que a gente se defendeu? Na renda fixa, ele abre os juros soberano e o spread de crédito, diferentes classificações de risco dos papéis emitidos pelas empresas. Então, a gente procurou nos portfólios que a gente administra ficar menos alocado em renda fixa, ter menos dinheiro alocado na renda fixa e com uma duração média daquele portfólio também bem mais curto. Aquele índice Barclays Aggregate, por exemplo, ele é usado como um benchmark para as alocações de renda fixa de todos os gestores de forma geral, ele tem uma duração média de entre sete anos e meio e oito anos e a gente ficou com algo como três anos, três anos e pouco. Então, uma menor exposição e também menos exposição ao prazo, quanto mais curto você está, menos sensível você tem essa abertura, principalmente na parte longa da curva. E a gente também procurou ficar sem alocação em títulos soberanos, procurando boas empresas que tivessem papéis ou fundos que tivessem um spread de crédito que pudesse servir como um amortecedor dessa abertura de juros. E na renda variável, a elevação de juros ela bate, ela impacta mais negativamente todas aquelas empresas, aqueles setores chamados de growth, de crescimento, são empresas que não tem ainda, não estão consolidadas ainda ou dependem ainda de uma evolução das suas próprias, o operacional dela para gerar resultados, gerar lucros. Então a gente procurou estar diminuindo essa alocação do que é chamado de aggressive growth, growth agressivo, crescimento agressivo, para uma coisa chamada mais empresas de quality growth, então empresas de qualidade com crescimento, mas também a gente foi movendo o portfólio para mais valor, para mais empresas que tinham, já tem, na verdade, todo o operacional pagadoras de dividendo, empresas estabelecidas, e isso significa que a gente teve menos exposição à taxa de juros, também no portfólio de renda variável. Além disso, a gente, tendo aumentado o caixa dos portfólios, a gente também imaginava que não só os Estados Unidos iria oferecer mais crescimento, como também estaria mais salary nesse momento de normalização de política monetária, de subida de juros. Então um país que cresce mais e tem mais juros em relação aos seus pares, ele deveria atrair mais dinheiro. Então a gente também alocou um pouco dos recursos nesse DXY, nesse dólar índex, exatamente para contrabalancear um pouco esses efeitos que a gente estava vendo. E também a gente tinha uma posição, o ouro, quando o juro é muito baixo, ele acaba sendo também, em eventos de aversão a risco extremos, o ouro acaba sendo atraindo um pouco de dinheiro para a preservação de capital. A gente teve uma posição que ficou nos portfólios durante um bom tempo e quando os juros já chegou nessa casa dos 3%, a gente acabou saindo dessa posição. Mas e para frente, Carol, foi sua pergunta. Quando a gente olha, o João falou uma coisa interessante, que é a recessão que a gente tem uma grande chance de acontecer pela dificuldade de fazer esse pouso suave. Essa recessão provavelmente, dada a saúde financeira das empresas e das pessoas com todos os estímulos que foram dados, diferentemente de outras crises como em 2008, essa saúde financeira é importante para determinar que tipo de recessão a gente pode ter. E quando a gente olha qual é o nível já de abertura, quanto que é antecipado pelo mercado desses juros que os bancos centrais vão entregar, qual o tipo de retorno que os papéis hoje de renda fixa já oferecem com boa qualidade de crédito e o tamanho da queda, da reprecificação da renda variável, então o S&P caindo 20, o Nasdaq 30, empresas com um PI bem abaixo do Price to Earnings dos próprios índices, a gente continua a estar com bastante parcimônia gradativamente alocando, usando aquele caixa que estava em excesso, começando a alocar um pouco mais primeiro na renda fixa e num segundo momento a gente vai alocar um pouco mais em renda variável. Então, quando a gente até olha, tem um gráfico interessante que mostra que normalmente a volatilidade da renda fixa é um terço da volatilidade da renda variável. Mas a queda que a gente teve nessas classes de ativos foi muito parecida. Então, dito isso, quando a gente pega a queda e ajusta pela volatilidade significa que a renda fixa provavelmente ela fez um movimento de reprecificação muito mais adiantado do que a renda variável. Então, neste momento, talvez, como ainda a gente tem dúvidas com relação ao momento, ao timing da recessão e a intensidade que ela pode ser antecipada pelo mercado, a gente está preferindo ir com parcimônia adicionando um pouco de renda fixa, adicionando duração, duration, saindo de um duration de super curto para um pouquinho mais longo do que onde a gente está, mas ainda assim mais curto do que o benchmark. Esse gráfico é interessante que a gente está olhando aqui no quadro da esquerda. A gente está vendo aquele GAB é o Global Aggregate, é o índice de renda fixa a linha azul. E o vermelho é o MSI All Countries. A gente está vendo o índice de bolsa e o índice de renda fixa. E se for olhar o eixo Y mostra que é o vertical mostra a volatilidade. Então repara, vamos supor que a gente está falando algo como 8 com 20 e pouco, 7 com 21, 8, 7,5 com 22. A gente está vendo ali no caso que é a volatilidade da renda variável 3 vezes a volatilidade da renda fixa. Quando a gente olha o gráfico da direita é exatamente a queda dos últimos 22 anos desses duas classes de ativos. Reparem que em momentos como 2002, 2003, 2008, mesmo ali durante 2020, a queda da bolsa, da linha vermelha, o drawdown, ele é muito maior do que da renda fixa. Mas reparem nessa área que a gente está assinalando, em 2022, exatamente, essa queda foi praticamente igual, muito similar. exatamente isso explica bem aquela situação que a gente falou que o tema que o mercado está operando não só é a alta inflação que exige uma puxada rápida dos juros, mas também a chance de recessão que estão sendo operadas ao mesmo tempo. Isso, teoricamente, aqueles ciclos econômicos estão sobrepostos. Uma economia que está acelerada e em recessão ao mesmo tempo. Isso no tempo vai se dissipar. Provavelmente o que a gente espera daqui para frente, Carol, é exatamente isso. A renda fixa, a parte de renda fixa já está com yields, com retorno na casa de 6%. Então, passa o tempo, você tem um retorno interessante. Muito provavelmente dos próximos, eu diria que 12, 24, 36 meses, a gente vai ter uma situação mais complementar e retornos positivos. E quando a gente olha esses 12 meses, provavelmente vai ser um dente em termos de retornos, mas pode ser olhado para trás como oportunidade de adquirir bons ativos a preços interessantes que acontecem em movimentos de estresse como a correção que a gente está vendo hoje. Novamente, é muito difícil dar o timing de quando que é, parou de cair, quando é o turning point, a mudança de direção. Isso é difícil fazer, não é nosso papel, acho que de ninguém, ninguém tem essa cartilha, mas em momentos de quedas e do tamanho que a gente viu e dos fatores que a gente está analisando da economia, a gente vê já condições financeiras já apertadas, os preços altos, os mortgages, existe uma sensibilidade das economias a essas condições financeiras e a gente já está vendo um pouco isso na própria comportamento dos resultados de várias empresas. Então, acho que olhando para frente esse portfólio equilibrado entre renda fixa e renda variável e aí o balanceamento dessas classes vai depender muito do perfil de risco de cada cliente, mas a gente continua seguindo que esse pode ser um momento de estar mais naquela comportamento de adicionando risco, bons ativos, do que estar saindo deles. Uma vez que a gente já tenha tido esse movimento que a gente teve de estar mais protegido ao longo desse primeiro semestre todo. Interessante. E dito tudo isso que você e o João falaram, eu acho que dá para esperar agora um comportamento entre renda fixa e renda variável como normalmente acontecia e não como foi nesse primeiro semestre de 2022. Esse movimento atípico que os dois não conseguem se balancear e tem uma queda abrupta dos dois. Provavelmente, Carol. Por exemplo, a gente está falando, a gente mostrou aquela tabela do dia 27, mas nos últimos dias de junho a gente viu essa chance de recessão ser precificada mais fortemente. as bolsas caíram um pouco mais, só que a gente viu juros futuros de dois anos, cinco anos, dez anos, saindo da casa de 3,20, 3,40 para algo como 2,90, 3. Então, começa a funcionar como nessa renda fixa, como um amortecedor. É como se, acho que todo mundo tem essa experiência de dirigir um carro ou já teve com um amortecedor muito ruim, você está numa estrada com um pavimento muito liso, você entra numa estrada de terra, se você não tem amortecedor você escuta aquelas batidas secas de um amortecedor vencido, vamos dizer assim. Isso acontecia quando o juro era zero. Quando o juro é mais elevado, essa taxa é mais positiva, obviamente tem a questão de taxa real e taxa nominal, mas quando a taxa nominal, por exemplo, chegou nesses 3%, é como se o amortecedor tivesse, não vou dizer meia vida, mas ele talvez não seja um amortecedor novinho, mas é um amortecedor que já funciona como aquele, com a sua função de amortecer quedas. Então, você está na estrada de terra ainda, é um ambiente de incerteza na comparação, mas ele está funcionando como um compensador das perdas de certa forma, de uma certa magnitude com as perdas de renda variável. Então, acho que dá para dizer que talvez esse comportamento volte um pouco ao histórico. Só a única observação é que a gente continua achando que provavelmente a gente vai ter um período ainda de maior volatilidade como a gente tem visto. Por que disso? Pelas incertezas, a guerra, a reabertura e todos esses choques que foram colocados ao mesmo tempo. Leva tempo para as economias se equilibrarem e houve uma queda dessa organização da cadeia produtiva. A gente está vendo fila nos portos, muitas entregas de fretes demorando, mas tem alguns indicadores que a gente está no caminho de começar a normalizar essas cadeias. Leva tempo, mas o tempo vai mostrar que talvez essas coisas se organizem. Enquanto não se organizarem, vão estar mais volátiles. Então, essa é um pouco a expectativa. Com muita parcimônia, muita calma, procurando fazer as alocações de forma complementar. Acho que isso é muito importante. Essa análise cautelosa e com parcimônia para a gente fazer a alocação dos ativos de uma carteira, principalmente num cenário desse que a gente está vivendo, que foi um cenário, vamos dizer, de cisneis negros aparecer, surgiram aí no mercado e a gente não esperava esses choques de ofertas, lockdown, foi a crise, a Covid, lockdown na China, inflação crescente, então, a poupança nos Estados Unidos das famílias é poupança alta, então, foram vários indicadores que fizeram, acho que explicam um pouco o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2022, o primeiro semestre bem atípico e eu espero que a gente tenha, acho que explicado o João e o Santucci, acho que explicaram bem e tenham deixado bem claro para todo mundo o porquê e o comportamento desses ativos no primeiro semestre de 2022, um pouquinho da nossa visão para os próximos meses, obrigada João, obrigada Santucci por estarem aqui e explicarem tão cuidadosamente, acho que com tanto detalhe e tão bem para todo mundo, espero vocês então no próximo episódio, obrigada a vocês que acompanharam a gente nesse primeiro episódio do Offshore Connection. Obrigado Carol, João, obrigado a todos. Obrigado Carol, Santucci, obrigado. tchau, tchau.